Dimas, uma decisão com pouca cara de democrática, certo? O que pode acontecer nas próximas semanas? A situação política e econômica é muito grave no país. 25% da população desse país está na linha da pobreza absoluta. 70% da população do Equador é informal, tem emprego informal. Há uma crise de segurança profunda, em que ocorreram centenas de homicídios e sem controle. Além do que, o ex-presidente tem muita presença, a oposição atual ao presidente, que é um presidente mais, o espectro mais à direita, em frente a resistências graves. Ele lança a mão novamente no argumento constitucional que ele tem de dissolver o Congresso antes de ser cassado. Ou seja, ele fez como se fosse um habeas corpus preventivo do seu mandato. Eu estou achando que não vai ter jeito. Haverá novas eleições, uma crise profunda, que o grande impacto disso é a falta de emprego, a economia fraca e a segurança pública na situação absolutamente incontrolável no Equador. E aí Obrigado.